O assunto continua sendo as decisões do TSE. A gente conversa agora com o deputado federal Marcel Van Raten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, a quem agradeço muitíssimo pela participação. Deputado, boa noite. Parabéns pelo discurso no plenário da Câmara. Foi emocionante. Era a nossa voz ali, a voz de todos nós. Agora, a gente sente falta de outros deputados. Paulo Eduardo Martins também falou, outros deputados se manifestaram mais discretamente em suas redes. Mas a gente sente falta da Câmara dos Deputados, do Legislativo de um modo geral, brigando, deputado, contra tudo isso que está aí. Agradeço. E como é que a Câmara pode atuar, deputado, a partir de agora, diante disso tudo que a gente está enfrentando? Boa noite. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Constantino e Ana Paula. Eu, puxa, não podia ser melhor ouvir isso de você dizendo que era a tua voz, porque nós tínhamos feito a entrevista no dia anterior e uma das coisas que mais me deixou angustiado quando eu saí dos estúdios da Rede TV, onde a gente realizou a entrevista, foi você me dizer que estava esse momento tão difícil para quem é jornalista poder se expressar. Eu, como jornalista que não exerce a profissão, eu comecei num jornal local como repórter, depois fiz mestrado em jornalismo, mas não exerço, obviamente, porque eu estou hoje na política. Eu me sinto ainda mais, enfim, machucado com o que está acontecendo hoje, porque não é possível que um Tribunal Superior Eleitoral, no meio de uma campanha que deveria justamente dar toda a liberdade para os candidatos se manifestarem, e obviamente também os jornalistas, estabeleça censura no nosso país. É muito grave e é muito triste também que a gente não tenha tantas vozes atuando para barrar esse tipo de atitude do Tribunal Superior Eleitoral, como você bem apontou. Nós tivemos alguns deputados falando em Brasília, infelizmente as sessões ainda são remotas, a pandemia acabou, mas continua essa prática muito ruim da Câmara, das sessões serem remotas com voto pelo celular, sem sequer a possibilidade do deputado que não está em Brasília se manifestar pelo Zoom, como acontecia antes. Essa possibilidade foi extinta depois da posse do Arthur Lira, como presidente da Câmara, e eu pedi inclusive a ele que a gente pudesse realizar sessões nesta semana, não só para a gente se manifestar, mas também para avaliar projetos de lei que foram protocolados tentando sustar essa resolução no TSE e criminalizar a imposição de censura por meio de membros do Poder Judiciário, mas até o momento nós não tivemos uma resposta positiva nesse sentido, e o que tudo indica não haverá sessões nesta semana na Câmara dos Deputados. Constantino. Boa noite, deputado. É uma pena, se não houver, porque realmente essa é a grande pauta hoje. Deputado, eu acabei de ver um tweet, eu sei que o senhor já tem criticado e bastante a liderança que não fala há muito tempo mais em nome do seu partido, mas foi o principal fundador, João Amoedo, ele tweetou com o caso, explorando o caso do Roberto Gerson, dizendo que isso prova que o Bolsonaro é o mal maior a ser evitado. O neopetista Amoedo está usando esse caso do Roberto Gerson para alegar, então, que votar no Lula é evitar o pior para o Brasil. Eu queria uma análise sua sobre isso e se há alguma possibilidade, alguma esperança de que Amoedo petista hoje em dia seja expulso do partido. Olha, Constantino, sobre essa postura do Amoedo, eu nem tinha visto esse tweet. Eu tenho evitado, aliás, tem sido irrelevante para a minha opinião do João Amoedo há muito tempo, e lamentavelmente ela continua relevante para muitas pessoas do lado de fora que ainda não sabem que ele não tem mais posição nenhuma de direção dentro do partido, e, mais uma vez, explora um caso que é lamentável para fazer, enfim, ilações, ligações e defender o seu voto no PT. Eu já disse, quer votar no Lula, no PT, vai lá e vota, se filia no PT, mas sai do novo, né? Inclusive, estou sabendo de processo de expulsão em andamento, já que ele não está querendo se desfiliar do novo, que seja expulso do partido. Agora, em relação a esse caso, talvez até fosse importante falar, acho que está todo mundo errado, e, infelizmente, o Roberto Jefferson ainda foi completamente infeliz e criminoso ao atirar contra a polícia. Isso não se faz, né? Resistência, como eu até estou ouvindo alguém falar mais cedo aí no programa, isso é algo que é comum, até para muita gente que vai ser preso, mas você atirar na polícia e jogar granadas, não há justificativa para isso. Sobre o processo em si, ele está completamente torto, a prisão em si, completamente legal, inconstitucional, eu digo anterior, agora, por ter atirado, é outra história, né? E, infelizmente, a gente vive num período em que está todo mundo, principalmente quem menos deveria errar, errando, e o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, agora, entram por um período de tudo ou nada nessa reta final da eleição, que é muito grave para a nossa democracia. Eu quero saber onde está o Senado, o presidente do Senado em especial, Rodrigo Pacheco, que é quem deve botar freios no Supremo e não colocou até agora. Essa que é a grande pergunta que fica no ar e a grande cobrança que tem de ser feita, porque, sinceramente, por tudo que já aconteceu só nesse período eleitoral, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, o ministro Alexandre de Moraes deveria sofrer um processo de impeachment. Augusto. Deputado, boa noite, é um prazer conversar com o senhor. Eu pergunto o seguinte, com os resultados de 2 de outubro, das eleições parlamentares, a Câmara e o Senado vão ser mais efetivos aí na briga para que o Supremo pare de legislar e de invadir atribuições de outros poderes? Eu tenho bastante esperança de que assim seja, no Senado com certeza. A Câmara também teve mais candidatos eleitos pelo lado da direita, uma pena que, infelizmente, alguns desses partidos que elegeram bastantes candidatos de direita também têm vários candidatos do centrão lá dentro, porque são partidos que vêm oriundos do centrão e se repaginaram para a direita mais recentemente. Agora, no Senado, a gente vê que há uma configuração mais à direita bastante importante, inclusive o nosso senador aqui do Rio Grande do Sul, o senador Mourão, que teve o meu voto para o Senado da República, já tinha se manifestado antes da eleição sobre a inconstitucionalidade dos atos do Supremo Tribunal Federal, durante o período eleitoral, foi quando o Alexandre de Moraes, lá no início, determinou o bloqueio de contas e de redes sociais de uma série de empresários brasileiros, que hoje alguns continuam censurados, e naquela oportunidade o general Mourão já tinha se manifestado contra essa arbitrariedade do Supremo, e agora, mais recentemente, com essas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, também tem indicado apoio a uma eventual abertura do processo de impeachment. Então, a configuração do Senado está muito melhor, mas isso passará, obviamente, pela eleição da mesa diretora do Senado, que o Brasil todo vai ter que ficar de olho, porque o Rodrigo Pacheco claramente não demonstra nenhum apetite para colocar a Constituição acima das ações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e precisa ser substituído na presidência do Senado, e para isso vai depender, obviamente, de pressão popular e dessa nova configuração no Senado para que isso ocorre. Ana, antes de passar para a sua pergunta, deixa eu dar um recado aqui, um recado nosso do programa 4x4, que hoje passou, mais uma vez, de 100 mil visualizações simultâneas. Essa é uma produção independente e o nosso trabalho precisa muito do seu apoio. Então, seja um apoiador oficial do nosso programa, isso é muito importante. Nas duas últimas semanas, houve tentativas de fraudes nas nossas assinaturas, e ficou claro para a gente que há uma ofensiva contra o 4x4. Então, faça a sua assinatura e contribua para que o nosso trabalho continue. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí no cantinho da tela, ou acesse programa4x4.com.br Escolha um plano mensal. São várias opções de valor, incluindo o apoiador premium, que deixa você ainda mais perto da gente. Se você quiser, pode também fazer um Pix. Apoie o nosso trabalho, apoie o jornalismo independente, e contribua para que os nossos conteúdos cheguem a mais pessoas. E inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos, e compartilhe o nosso link com seus amigos e parentes. Ana, sua pergunta ao deputado federal Marcelo Van Raten. Boa noite, deputado. Bom, quero fazer coro aí com o Lacombe, os nossos parceiros, meus parceiros de 4x4, e agradecer por ser a nossa voz ali no plenário. Foi muito importante o vídeo que o senhor fez viralizou. As pessoas agradeceram muito, pediram que nós agradecêssemos as palavras, porque elas foram muito contundentes e muito importantes. Eu queria pegar esse gancho do Augusto, porque é uma pauta, hoje o brasileiro já entendeu que o Senado é a única ferramenta para frear, tentar parar essas inconstitucionalidades por parte desses ministros. Eu queria perguntar para o senhor se esse assunto, essa pauta, é uma pauta real, ou se foi uma pauta eleitoreira, digamos assim, para angariar votos para o último 3 de outubro, ou se ela realmente é debatida aí nos corredores do Congresso como uma pauta importante que precisa ser colocada em votação no ano que vem. Qual é a pauta, Ana Paula? Desculpa. De colocar, de trazer para o Senado, pressionar o Senado para o processo de impeachment de um ministro que cometa tamanhas inconstitucionalidades. Acho que hoje ninguém ganha de Alexandre de Moraes, não é mesmo? Exato. Olha, Ana Paula, obrigado de novo, obrigado também por ter compartilhado o vídeo, aliás, todos aqui compartilharam, enviaram, e foi um sucesso também por causa do alcance das redes de vocês, e assim chegou a muito mais pessoas o discurso que eu fiz na tribuna. E a parte mais importante, talvez, na minha opinião, não foi a parte em que eu repeti as palavras que na Jovem Pan estão censuradas hoje, chamando o Lula de ladrão, de descondenado, de ex-presidiário, de chefe de organização criminosa e de corrupto, tudo coisas que nós sabemos claramente que ele é, mas a verdade parece revolucionária hoje em dia. Para mim, o trecho mais importante do discurso é quando eu chego no final dele e digo que é importante lembrar que essas eleições não é entre duas pessoas, mas é sobre a volta de uma pessoa que deveria estar na cadeia e que indicou muitos destes ministros que hoje estão agindo dessa forma partidária e parcial nos tribunais em que se encontram, seja no TSE, seja no STF. É a tentativa de volta ao poder do Lula. Então, esse é o primeiro passo, evitar que ele volte, porque ele voltando, ele vai indicar mais gente com esse mesmo perfil horroroso que a gente está vendo. dentro dos tribunais superiores, no STF e no TSE. O TSE, a grande parte dele já é composto por membros do STF. Agora, a segunda parte, me parece sim que é não uma pauta só de campanha, mas a pauta de Brasil. O que o TSE está fazendo está afrontando os brasileiros, a nossa Constituição, e o Senado não vai poder se calar diante disso. Arrisco dizer, inclusive, que esse desespero dos membros do TSE, em particular do Alexandre de Moraes, ele decorre de um crescimento do Bolsonaro em Minas Gerais e em outros estados, a ampliação da vantagem dele, que as pesquisas já estão demonstrando, e também tem se tornado, no fundo, um tiro no pé, porque muitas pessoas que não estavam se dando conta da gravidade do momento em que nós vivemos, e que não é de hoje, Ana Paula, você sabe bem, vocês estão já denunciando há muito tempo, e eu também, há muito tempo essas anormalidades, esses abusos constitucionais. Agora, na reta final da campanha, está tudo tão claro que muita gente que não ia votar, ou que não queria votar no Bolsonaro, está agora repensando essa postura, porque está vendo que é muito pior, para aqueles que não gostam por algum motivo do Bolsonaro, ou por muitos motivos, é muito pior, pior, perdão, uma volta de Lula e do PT ao poder. Eu estou achando que esse tiro acabou saindo pela culata, e eu espero que assim seja, porque nós precisamos vencer essas eleições, e depois de vencidas as eleições, colocar em prática também os processos de impeachment de ministros do Supremo, a começar, sim, pelo ministro Alexandre de Moraes, que extrapolou qualquer limite nesse período eleitoral, e antes dele também já tinha extrapolado muitos. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no 4x4, somos quatro aqui, fãs do Senhor e do Seu Trabalho, continue firme, boa sorte para todos nós, até uma próxima. Obrigado, até uma próxima, e eu também, fã de vocês todos, na verdade, nem inverto as coisas, vocês são, assim, muito mais fã de admiração para mim, e de acompanhamento das notícias que vocês podem imaginar. Um abraço grande a todos vocês, e uma boa noite, boa noite a todos que nos assistiram. Boa semana, obrigado. Obrigado.